Um dia um gago me falou O quê? A mulher que ele tanto a fô, 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 fô e volta Mas o meu filho vai se chupar Ele viziu esse braço, sua mala Uma razão que viziu, 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 viziu Que viziu e assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou, estou de mim E só que vizou, vizou, vizou Vizou, 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 vizou E vizou o fora E que te pô, que te pô, que te pô Que te pô, que te pô, que te pô Que te pô, da mente, que me deixe Por seu livreira, mas uma pô Uma porfura, uma porfura, uma porfura não cela